Olá, pessoal! Eu sou a Kelly. Sempre fui uma excelente aluna, mas um dia isso quase acabou. Uma nova diretora assumiu a nossa escola e disse que alguns de nós iríamos tentar ser professores na semana seguinte. Eu realmente queria ser um dos escolhidos, mas infelizmente tive que continuar sendo estudante. Minha rival, em contrapartida, deu sorte. Assim que a Sue puxou um pedaço de papel com a palavra professora, percebi que eu estava acabada e eu estava certa. Durante a primeira aula, Sue me chamou até o quadro negro e me fez as perguntas mais difíceis em que conseguiu pensar. Isso não é justo. Ainda não estudamos isso. Na prova pode cair qualquer tipo de pergunta. Sente-se. Zero. Essa foi a primeira vez que tirei uma nota ruim. E injustamente, depois da aula, fui até a diretora. Senhora Jones, uma terrível injustiça aconteceu em nossa turma. Você tem que resolver seus problemas sozinha esta semana. Saí do escritório com ainda mais raiva do que quando entrei. Como a diretora se recusou a me ajudar, decidi cuidar disso sozinha. No dia seguinte, esperei até que a Sue fosse correr na aula de educação física e peguei a bolsa dela no vestiário. Lá estava ele, o manual do professor. Eles foram impressos pelos professores especialmente para aquela semana. Decidi tornar a aula da minha colega inesquecível e substituí o manual por um texto que imprimi. Na aula seguinte, em vez de nos dar uma palestra sobre literatura moderna, Sue leu para nós uma teoria da conspiração que afirmava que J.K. Rowling não existia e que Harry Potter foi criado por escritores profissionais de todo o mundo. A turma estava morrendo de rir e a Sue só conseguia piscar confusa. Satisfeita comigo mesma, me preparei para ir para casa. De repente, ouvimos um anúncio no alto-falante da escola. Senhorita Stuart, favor comparecer à diretoria. Corri para o escritório da senhora Jones. Ela deve ter decidido corrigir a minha nota. Mas a diretora me olhou severamente e me repreendeu. Kelly, eu vi a filmagem. Por que você pegou a bolsa de outra pessoa e roubou documentos importantes? Senti minhas pernas ficando bambas. Eu nem sequer cheguei a pensar que alguém poderia estar me observando no vestiário. Eu... decidi brincar um pouco com ela. Essas brincadeiras são inaceitáveis dentro das paredes desta escola. Como punição, você vai passar a semana inteira dando aulas de reforço depois do horário. Por que tudo era tão injusto? Mas não havia nada que eu pudesse fazer. No dia seguinte, fiquei na escola depois das aulas. Uma enxurrada de alunos invadiu a sala de aula. Eles se sentaram em suas carteiras e me olharam com curiosidade. Comecei a falar sobre logaritmos. Mas o irmão da Sue, Cedric, pediu que eu repetisse várias e várias vezes. Eu me senti um papagaio. No final, eu não aguentei e disse... Até o meu alu da pomerânia já teria entendido. Cedric ficou furioso. Recolheu seus livros e saiu da sala de aula. Todos me olharam acusatoriamente. De repente, me senti envergonhada de mim mesma. O cara só queria entender uma matéria nova. E eu acabei explodindo com ele. Segui o Cedric e logo o encontrei na cantina. Eu... sinto muito. Você quer que eu explique de novo? Eu sou péssima em matemática. Não vai ser fácil pra você. Realmente não era. No começo, Cedric parecia tão impossível de se ensinar que tive vontade de bater com a cabeça no quadro. Mas então algo mudou. Ele começou a mostrar mais diligência. E nossas aulas de reforço começaram a trazer os primeiros resultados. Cedric me acompanhava até em casa e diversas vezes preparou agradáveis surpresas. Às vezes, ao explicar algum teorema, eu o pegava olhando para mim com admiração. Então, eu perdi o fio da meada e... enrubecia. Eu gostava do Cedric, o irmão da minha pior inimiga. Parecia que muito em breve ele se tornaria meu namorado. Mas um dia, sem querer, ouvi a conversa dele com a irmã perto da máquina de café. Cedric, não me decepcione. Faça o que combinamos. Não deixe a Kelly descobrir nada. Eu me senti tão humilhada e com raiva. Sua admiração por mim era falsa. Apenas parte de algum plano covarde. Peguei uma xícara de café e quis jogá-la naquele mentiroso. Mas então, outra ideia veio à minha mente. Comecei a ensinar o Cedric de uma maneira diferente. Cometi erros e os passei como se fossem as respostas certas. Claro, ele não suspeitou de nada. Mesmo assim, eu passava muito tempo pensando em respostas erradas para ensinar a ele. Enquanto isso, eu também estava ensinando outros alunos na aula de reforço. Então, no final da semana, eu mal conseguia pensar direito. Depois do que eu vi perto da máquina de café, odiei o Cedric por mentir. Mas, no dia seguinte, houve uma boa notícia. Haveria uma festa de Halloween na escola naquela tarde. As aulas terminaram mais cedo do que de costume. E fomos enviados para decorar o ginásio. Peguei morcegos de papel e passei várias horas pendurando-os no teto. Quando desci, percebi que mal conseguia ficar em pé. Eu precisava de uma pausa urgente. Apenas cinco minutos. Meu olhar parou nos colchonetes no canto do corredor. Perfeito. Meus olhos se fecharam e eu adormeci. Acordei com alguém me sacudindo pelos ombros. Eu, relutantemente, levantei minha cabeça e vi o Cedric. O que você quer? Vamos, vamos! A diretora pediu a todos que fossem para a sala de aula imediatamente. Corremos para a sala. Nossos colegas já estavam lá. Me sentei na minha carteira. E então, algo realmente chocante aconteceu. A diretora entrou fantasiada de carcereira. Todos ficaram surpresos. E eu não pude deixar de rir. A senhora Jones havia escolhido uma fantasia de Halloween tão estranha. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. Ela disse. Troque de roupa. Se apresse. Peguei a fantasia e percebi que era um macacão laranja. Igual aos que os presos usavam nas prisões. Troquei de roupa e me olhei no espelho. Laranja ficava muito bem em mim. Sentindo-me bastante satisfeita, voltei para a sala de aula. A diretora, de repente, trancou a porta. Agora sente-se. Vamos escrever um ditado. Cedric e eu nos entreolhamos, surpresos. Aquela era a primeira vez que uma festa temática era realizada em nossa escola. Talvez era para começar assim. Obedientemente, pegamos nossos cadernos e canetas e nos preparamos para escrever algo interessante. Mas então, a senhora Jones começou a ditar algumas coisas chatas. Não parecia um jogo. Todos entregaram os papéis e a diretora foi corrigi-los imediatamente. Como sempre, tirei uma nota perfeita. Mas Sue e Cedric cometeram muitos erros. Eu estava feliz por eles terem tirado notas ruins. Mas a senhora Jones, de repente, foi até os irmãos, agarrou suas mãos e os arrastou para algum lugar. Senti medo e curiosidade ao mesmo tempo. Saí da sala de aula e os segui. A senhora Jones parou em frente ao vestiário. Dei uma olhada de canto e quase gritei de horror. Grades apareceram no vestiário, dividindo a sala em celas de prisão. A diretora empurrou Sue e Cedric para dentro. Eles se agarraram às barras e começaram a pedir ajuda. Mas a senhora Jones deixou um guarda com eles e foi a algum outro lugar. Mesmo que a Sue e o Cedric estivessem tramando algo contra mim, eu não podia simplesmente deixá-los assim. É por isso que tentei bolar um plano de resgate. Primeiro, eu precisava distrair o guarda. Um alarme de incêndio chamou minha atenção. Eu o liguei e um som desagradável varreu a escola. Funcionou! O guarda estremeceu, largou as chaves das celas e correu para a saída. Assim que meus colegas ficaram sozinhos, peguei as chaves e abri as portas. Em vez de me agradecer por salvá-la, Sue começou a chorar. Por que você fez isso? As coisas vão ficar ainda piores agora. Você é burra! Eu acabei de te salvar! Mas a Sue estava certa. A senhora Jones apareceu do nada e começou a nos repreender, segurando um bastão. Não vou permitir desobediência na minha escola. Você será severamente punida. Antes que eu pudesse dizer uma só palavra, me peguei segurando uma escova na mão. Cedric e Sue também. A diretora nos arrastou até o banheiro feminino e apontou para as pias e vasos sanitários. Em meia hora quero ver tudo brilhando como se fosse novo. Eu apertei os olhos enojada. Isso era algum tipo de brincadeira? Mas Sue e Cedric obedientemente começaram a estregar. Eu tive que me juntar a eles. Coloquei minhas luvas, prendi a respiração e comecei a fazer o trabalho sujo. De repente, a Sue gritou. Ai! Senhora Jones! Minha escova está quebrada. Preciso de uma nova. Mas em vez de uma escova de limpeza, a diretora entregou a ela uma escova de dente. Sue começou a chorar e eu não aguentava mais. Você não tem o direito de nos tratar assim. Vou contar tudo aos meus pais. Ah! Teria sido melhor se eu tivesse ficado calada. A senhora Jones chamou os guardas. Fui algemada e arrastada para algum lugar. Gritei com todas as minhas forças e tentei escapar. A diretora ordenou que eles me sedassem. Mas então, Cedric gritou. Mãe, chega! Não vamos mais fazer isso! Comecei a engasgar com as lágrimas e... Acordei. Eu estava deitada nos colchonetes do ginásio e morcegos feitos à mão estavam pendurados no teto. Ufa! Tinha sido apenas um pesadelo. Eu estava tão cansada que nem quis ficar para a festa. Decidi ir para casa e ter uma boa noite de sono. Mas dormir não ajudou muito. De manhã, eu não conseguia tirar as celas, as escovas e a diretora parecendo uma carcereira da minha cabeça. Mas a senhora Jones conseguiu me distrair. A semana acabou. É hora de descobrir o que vocês aprenderam. A diretora nos deu uma prova com a matéria que estudamos. Eu, rapidamente, entreguei a prova e tirei um 10. Mas a Sue e o Cedric falharam, é claro. Aquele idiota escreveu as respostas erradas que eu ensinei a ele. E a Sue simplesmente copiou as respostas de seu irmão. Eu estava nas nuvens. Eu consegui punir dois dos meus inimigos de uma vez só. Juntei meus livros e saí da sala, me sentindo satisfeita. Mas então eu vi uma cena estranha perto da saída. A senhora Jones estava repreendendo Sue e Cedric em voz alta. Até que ela os agarrou pelas mãos e começou a arrastá-los para algum lugar. Por um momento, esqueci até como respirar. Meu sonho de alguma forma começou a se tornar realidade. Por curiosidade, decidi seguir a diretora e meus colegas. Mas eu definitivamente não esperava que os três fossem parar na frente de uma pequena casa. Sue abriu a porta e gritou para a diretora. Mãe, pegue a correspondência! Fiquei chocada. A senhora Jones era realmente a mãe dos meus colegas de classe. Eu me perguntei o que mais do meu sonho se tornaria realidade. Decidi ir até a casa, olhei pela janela e dei um salto de horror. Sue estava esfregando o chão do quarto. Cedric estava lavando a louça. E a senhora Jones estava sentada em uma poltrona, pintando as unhas. Percebi que meu sonho acabou sendo uma profecia. A diretora estava punindo Sue e Cedric por suas notas ruins, fazendo-os trabalhar em casa sem parar enquanto ela fazia o que queria. Senti pena dos meus colegas. Até mesmo eles não mereciam ser tratados assim. Decidi ajudá-los a se livrar da tirana, pelo menos na escola. Na manhã seguinte, fui até a Sue e entreguei a ela um documento. Assine isto. É uma petição para a renúncia da nova diretora. Do que você está falando? Por que eu faria isso? Pare de fingir. Eu sei que a senhora Jones é a sua mãe. E ela te faz trabalhar o tempo todo. Se a expulsarmos, ela não vai mais te intimidar na escola. Hahaha, Kelly! Você entendeu tudo errado. Nossa mãe tem um temperamento difícil, mas ela não é um monstro. Ela trabalhava como professora em um reformatório. E então foi transferida para cá, mas ela ainda não conseguiu se livrar de seus hábitos e muitas vezes exagera com os pedidos em casa. Cédric e eu ficamos cansados disso. Pedimos a ela que nos deixasse morar com nosso pai por um tempo, mas ela propôs uma aposta. Se tirássemos boas notas, ela nos deixaria ficar com nosso pai por um mês inteiro. Se não, teríamos que limpar a casa inteira. Foi o que fizemos ontem. Hum... Essa é uma história estranha. Mas o que eu tenho a ver com isso? Por que você me deu um zero na primeira aula e o que você está tramando com o Cédric? Eu ouvi vocês falando sobre um plano. Eu não estava pensando em reprovar ninguém. Eu simplesmente queria aprender com você, mas estava com vergonha de pedir ajuda. É por isso que escolhi as perguntas mais difíceis. Como eu poderia saber que você iria começar a resmungar? Enviei o Cédric para ter aulas extras com você para ganharmos a aposta. Ele deveria memorizar tudo e passar para mim. Então teríamos passado na prova e ido morar com o nosso pai. Mas meu irmão idiota não conseguiu nem fazer isso. Ele só ficava falando sobre como você era legal. Eu abri um sorriso. Então o Cédric não estava mentindo. Ele realmente gostava de mim. Eu contei a sua verdade sobre nossas aulas de reforço e ofereci minha ajuda antes que ela ficasse com raiva. Foi assim que comecei a estudar com a Sue e o Cédric depois da escola. E eles foram muito bem na prova seguinte. A senhora Jones ficou tão feliz que deixou eles irem morar com o pai por um tempo. Sue e eu nos tornamos amigas. E Cédric e eu começamos a namorar. Foi assim que ajudei meus colegas de classe e percebi que era estúpido acreditar em sonhos. Afinal, se a Sue não tivesse me contado toda a verdade, eu teria sido expulsa da escola por ter feito um abaixo-assinado contra a diretora.